Então, para a gente falar de circuitos magnéticos, a gente tem que falar inicialmente da lei de Ampere. A lei de Ampere, ela diz o seguinte, se você tem uma determinada corrente no condutor, como vocês estão percebendo aqui, isso aqui é o desenho do condutor, então esse condutor, ele tem uma certa densidade de corrente J, e essa densidade multiplicada por essa área em que a corrente está passando vai dar a corrente I. Então, J, a densidade de corrente, multiplicado por indiferencial de área, se você integrar isso aqui, você vai ter, como está mostrado aqui, você vai ter a corrente total. Então, essa corrente total aqui, ela vai ser igual à circulação da intensidade do campo magnético ao redor do condutor. Então, você vai pegar a intensidade de campo H, que é um campo magnético, um campo de força, então a gente pode ver o campo magnético da mesma forma como ver o campo gravitacional, ele é um campo de força. Então, esse campo de força que existe ao redor da corrente elétrica, multiplicado pelo caminho, a integral, pi H vezes dl, como está aqui, você vai ter a corrente total. Então, essa lei, essa lei de Ampere, ela facilita muito o entendimento. É bastante que a gente pense o seguinte, a corrente, a intensidade de campo multiplicado pelo percurso que ele faz, vai dar a corrente elétrica no seu interior. Veja que isso aqui eu estou mostrando, é a regra da mão direita. Então, se você colocar aqui os dedos da mão direita, apontando para o campo magnético, você vai ter o polegar apontando para a corrente. Muito bem. Então, o que é um circuito magnético? Ele consiste em uma estrutura que é composta de material magnético de permeabilidade elevada. Então, isso é a maior parte dele. Por que a gente coloca o material de permeabilidade elevada? Para concentrar a intensidade de campo e obter uma densidade de fluxo elevada dentro do material. Então, observe aqui. Aqui eu tenho um circuito magnético. Isso aqui é um material magnético, que tem uma permeabilidade elevada. E aqui tem o interferro. Para que a gente usa esse interferro? Muitas vezes é porque a gente está interpretando uma máquina em funcionamento. A máquina tem o circuito magnético, que é composto pela parte rotativa e estacionária, estator e rotor. E aqui é a parte do ar que existe entre a parte rotativa e a parte estática, entre o rotor e o estator. Então, é necessário que a gente entenda o funcionamento de um circuito magnético com um interferro, justamente porque a gente quer entender o circuito magnético de uma máquina. Para o transformador, é um circuito magnético sem interferro. A gente não vai trabalhar com interferro. Então, o fluxo que vai passar por aqui é igual à integral da densidade de fluxo multiplicada pelo diferencial da área. Ok? Então, aqui, vamos recordar. Eu tenho uma corrente, vai passar uma intensidade de campo. Está certo? Então, essa intensidade de campo vai fornecer uma densidade de fluxo, P. Então, aquilo que a gente tinha visto no slide passado é uma intensidade de campo magnético. E essa intensidade de campo vai provocar o surgimento de uma densidade de fluxo. Essa densidade de fluxo multiplicada pela área vai dar o fluxo. O nome já está dizendo densidade de fluxo, quer dizer, o fluxo pela área. Se você multiplicar a densidade pela área, você vai ter o fluxo, como está aqui. O fluxo é dado em Weber e a densidade de fluxo é dada, evidentemente, em Weber por metro quadrado. Bom, então, aqui está o fluxo, que é a densidade de fluxo multiplicada pela área. A densidade de fluxo é Weber por metro quadrado. A área em metro quadrado. E FI é o fluxo no núcleo, que é dado em Weber. Bom, então, a gente falou inicialmente, vamos recordar aqui, que a intensidade de campo multiplicada pelo percurso vai dar igual a corrente. Se eu tiver várias espiras, eu tenho que considerar várias, as correntes de todas as espiras. Então, eu vou ter que multiplicar por um N. Então, se eu tiver duas espiras, H vezes DL vai dar igual a N vezes, duas vezes a corrente. Três espiras, três vezes a corrente. Então, vamos voltar para lá. Então, esse produto da corrente pelo número de espiras vai dar o que a gente chama de força magnetomotriz. É aquela força, é uma força seminada à força eletromotriz, que faz com que ocorra o surgimento de uma intensidade de campo. Então, a intensidade de campo multiplicada pelo comprimento vai ter que equilibrar a força magnetomotriz. Então, você descobre quanto seria a intensidade de campo, sabendo quanto é o comprimento total do percurso dessa intensidade, multiplicar os dois e elas são iguais ao número de espiras, exatamente. Bem, e qual é a relação entre densidade de fluxo e intensidade de campo? Então, a gente viu que a intensidade é criada pelas amperspiras. E a densidade de fluxo é o Weber por metro quadrado, que é o fluxo por metro quadrado. Então, a relação entre os dois é dada pela permeabilidade magnética. Então, B, a densidade de fluxo, é igual à permeabilidade multiplicada pela intensidade de campo. Essa intensidade de campo, vamos lembrar, que surgiu por conta da força magnetomotriz, que é os amperespiras. Então, essa relação que existe entre a densidade de fluxo e a intensidade de campo, que é a permeabilidade magnética, ela depende do meio. Se ele estiver no vácuo, ela vai dar que é igual a 4π vezes 10⁻⁷ r por metro. E, se você considerar um ou outro material, essa permeabilidade vai ser igual a um múltiplo da permeabilidade do A. Então, aqui a permeabilidade do A multiplicada pela permeabilidade relativa vai dar a permeabilidade magnética total. E essa permeabilidade relativa, então, é um multiplicador. Ele vai de 2.000, às vezes, chega a ser 2.000, chega a ser 80.000, 10.000, etc. Está bem? Então, o circuito magnético do núcleo entre ferro pode ser analisado com dois componentes. Então, veja, aqui eu tenho um material magnético e aqui eu tenho entre ferro. Então, nesse material magnético vai ter a permeabilidade do material magnético. Aqui vai ter a permeabilidade do ferro. Então, você nota que são duas situações. Uma situação é quando o fluxo está passando pelo ferro e a outra situação é quando o fluxo está atravessando entre ferro. Está bem? Então, aqui seria... Então, eu tenho uma densidade de fluxo aqui e uma densidade de fluxo aqui. Está bom? Bom, se essas áreas forem iguais, a área do ferro AC for igual à área do entre ferro AG, então, o fluxo sendo igual, que é... Eu tenho que a densidade é a mesma. Então, a densidade é a mesma. Então, eu tenho a densidade do ferro e no entre ferro. Aqui eu tenho um enrolamento com N espiras. Se lembra que N vezes I vai dar força magnetomotriz suficiente para fornecer energia para que esse fluxo circule pelo ferro e o entre ferro. Então, N vezes I, que é a força magnetomotriz, vai ser igual a H vezes o percurso. Então, tem um H, que é a intensidade de campo dentro do material, vezes o percurso dentro do material, mais a intensidade de campo no entre ferro, vezes o percurso dentro do ferro. Então, é isso aqui. Veja, a força magnetomotriz, que é igual a N vezes I, vai ser a intensidade de campo no ferro, multiplicado pelo percurso dentro do ferro, mais a intensidade de campo no entre ferro, multiplicado pelo percurso dentro do ferro. Como eu sei que a intensidade de campo no ferro vai ser igual a densidade de fluxo, dividido pela permeabilidade, então, eu vou colocar daqui para cá. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, eu tenho que esse valor aqui, como vocês estão percebendo, é igual a Hc, que é a intensidade de campo do ferro. E a intensidade de campo do entre ferro, como vocês estão percebendo aqui, é exatamente igual à densidade de fluxo no entre ferro. Bom, então, F é igual a Ni, a força magnetomotriz aqui é igual a Ni, aqui. Então, a força magnetomotriz é o número de espiras vezes a corrente. Então, eu tenho essa fórmula aqui que a gente vai trabalhar. Bem, então, vamos colocar novamente o nosso apontador aqui. A força magnetomotriz, que é igual a Ni, é igual a Ni, é igual ao fluxo multiplicado por L, que é o comprimento, dividido por Mi, vezes a área, mais essa outra parte. Então, essa parte aqui é a parte do ferro. Essa parte aqui é a parte do entre ferro. Tá bom? Veja aqui o seguinte, essa parte aqui a gente vai chamar de relutância. Então, veja aqui, por essa região aqui, essa fórmula veio daqui, como vocês estão percebendo. Força magnetomotriz é igual a B sobre Mi, Pg sobre Mi zero. Mas o B é igual ao fluxo sobre a área. Então, quando a gente substitui fluxo sobre a área aqui e fluxo sobre a área aqui, a gente vai chegar aqui, ó. Fluxo sobre a área, fluxo sobre a área do entre ferro. Por isso que essa equação fica dessa forma. Então, daqui eu posso notar que... Daqui eu posso notar que essa parte aqui a gente vai chamar de relutância do ferro. Relutância do ferro seria LC sobre Mi AC. E a relutância dentro do ferro está aqui, essa outra parte. Tá bom? Então, G, quer dizer, aqui eu substituí onde tem LC. Então, isso aqui é o G. No caso, vamos colocar aqui o G, ó. Aqui é o G, que é o... É o comprimento do ferro, o do entre ferro. Então, G sobre Mi zero, A, G. A expressão fica, então, força magnetomotriz é igual ao fluxo multiplicado por RC mais RG. Então, daqui eu posso ter que o fluxo é igual à força magnetomotriz dividido pela relutância do ferro mais a relutância do entre ferro, como está aqui. E é que vai dar uma relutância total. Então, esse daqui, a soma desse daqui vai dar a relutância total. Tá bom? Veja que a expressão do fluxo agora fica o fluxo é igual à força magnetomotriz dividido por LC sobre Mi AC mais G, Mi sobre Mi AG. Então, a gente pode fazer uma analogia entre o circuito magnético e o circuito elétrico. Veja, no circuito elétrico eu tenho a força eletromotriz, tá certo? A força eletromotriz que a unidade é volts, tá bom? O fluxo de corrente, aqui tem uma corrente. Aqui eu teria uma resistência R1, aqui eu teria uma resistência R2, tá bom? E isso equivale aqui, ó. Aqui é o fluxo magnético que a gente tem, aquela letra Zinha FI. Aqui eu tenho uma relutância R1, que é a relutância do ferro. E aqui eu tenho a relutância R2, que é a relutância do interferro, que a gente vai chamar de RG. Tá bom? Aqui a gente poderia dizer que seria RC, que era a relutância do ferro. Então, a força magnético-motriz, que é igual a Ni, é igual ao fluxo multiplicado pela soma das duas relutâncias. A tensão, força eletromotriz, é igual à corrente multiplicada por R1 pela soma das duas resistências. Veja que isso daqui é análogo a esse. Tá bom? Então, tem uma analogia entre o circuito elétrico e o circuito magnético. Então, vamos lá. Para o circuito magnético, vamos colocar um exemplo. Esse circuito magnético, eu estou colocando aqui, vamos novamente para o nosso apontador. Eu estou colocando aqui uma corrente, onde é que ela está? Uma corrente de 2 amperes. Veja, corrente de 2 amperes. Tá bom? Aqui é uma corrente de 2 amperes. 2 amperes. Esse número de espiras aqui é quanto? Porque esse número de espiras é 1.000. Ah, desculpe. Aqui é o mesmo valor, 1.000. N é igual a 1.000. Então, eu estou colocando 2 amperes vezes 1.000. Eu tenho uma força magnetomotriz, ó. De Ni. Que dá exatamente 1.000 vezes 2.000 amperes. Então, essa aqui é a força magnetomotriz que vai fazer com que o fluxo circule ao longo do ferro e do entreferro. Mas aí eu tenho que calcular a relutância do ferro. A relutância do ferro vai dar o comprimento total. Onde é que está o comprimento total? O que ele está dizendo aqui que é 30 centímetros. 30 centímetros é 30. Transformando em metro dá 30 vezes 10 a menos 2. Então, 30 vezes 10 a menos 2 metros. Dividido pela permeabilidade relativa, que é igual a 1.000. Multiplicado pela permeabilidade do A, que é 4π vezes 10 a menos 7. E multiplicado pela área. Onde é que está a área? A área aqui é 20 milímetros quadrados. 20 milímetros quadrados. 20 milímetros quadrados é 20. Aqui é milímetros. 10 a menos 3 é milímetros. E eu tenho que elevar ao quadrado, porque o milímetro está dentro do quadrado. Quando eu faço essa operação, eu tenho esse valor aqui. Então, esse aqui seria o valor da minha relutância 1, que é a relutância do ferro. Aqui seria a relutância do entreferro. No caso, aqui é G. Tá bom? R2, no caso, né? O R2 aqui é o R1. Então, R2, que é a relutância do ferro, vai ser igual ao comprimento do ferro. Desculpe, aqui é a relutância do entreferro. O comprimento do entreferro, que é quanto? Onde é que está o comprimento do entreferro? 10 milímetros. 10 milímetros é 10 vezes 10. 10 a menos 3. A permeabilidade do A, 4π vezes 10 a menos 7. Veja que ele não tem um multiplicador. Certo? Multiplicado pela área do entreferro. A área do entreferro é a mesma. 20 vezes 10 a menos 2, que é 20 vezes 10 a menos... Então, 20 milímetros quadrados, que é 20 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, fica o valor igual a esse. A relutância do entreferro. Aqui é a relutância do ferro e aqui é a relutância do entreferro. Então, o fluxo vai ser igual a força magneto-motriz, que é Rni, que a gente já tinha calculado aqui, dividido pela relutância R1, somado com a relutância R2. E eu tenho o fluxo total de 4,88. E elevado a menos 6 V. Se eu quiser ainda calcular a densidade de fluxo aqui, é só multiplicar pela área que eu tenho... ou dividir pela área que eu tenho a densidade de fluxo B. Então, eu posso... Daqui, eu posso calcular que B é igual ao fluxo dividido pela área. Está bem? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.